Gente, hoje a gente tá trazendo um novo jogo pro canal, que se chama... Fala, Ferreirinha. Fala! Não tá assim, não. É, é... Ferreirinha também... Facilita. Bora focar aqui no troço. Rainbow Six é o nome do jogo, Ferreira. Ferreira, ele não queria jogar. Só porque... Ferreira. Ó, droninho. Bora. Tem um cara ali, ó. Ali não tem cara, que eu já vi. Vai no outro lado. Aí tem cara. Tem cara. Tem cara, Ferreira. Entra. Entra, eles não vão atirar no drone. Entra, olha os caras ali. Cê viu? Gente, cê viu o cara? Ferreira, cê sabe, tem oito inimigos. Eu sei, eu quero apenas o local. Ah, não. Vai me atirar no drone. Não, foge, 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 foge. Foge, é nóis. Vai logo, Ferreira. Olha aí. Cê sabe que tem três caras já em cima. Agora vai começar. Não vai por baixo. É muito ruim. Um, dois, três. Vai, Ferreirinha. É sua hora. Joga, Borana. Jogou errado. Ferreira. Matou, Ferreirinha. Ferreira. Ó, Ferreira. Um, dois, três. E... Tirou. Matou, Ferreira. Deu de headshot. Matou. Ferreirinha. Uh. Ferreirinha. Cê vai morrer? 81 de vida, gente. Calma aí. Deixa eu... Olha. Ele é de drone, velho. Gosta, sai daí, velho. Gente. Ferreira tá de drone. Olha onde ele tá. Olha. 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 Ferreira, não tem ninguém. Tem sim. Ferreira, abaixa. Mira, mira. Vai, Ferreirinha. O cara tá do outro lado. Cê tá atirando pra lá. Cê tá quebrando a parede. Ferreira. Vai morrer. Tomou tiro. Ferreira, tu vai morrer. Ferreira vai morrer, gente. Olha ele por trás do cara. Um, dois, três. Virou pra ele. Não dá. Não dá pra tirar. Dá sim. Véi. Olha a arminha dele no Rainbow Six. Vou morrer sim, tá? Lindo, Ferreira. Gente, depois sou eu. Quem morrer passa pro outro. Eita. Eita, Ferreira. Ferreira. Cê vai morrer pra aquele cara. Morreu. Tá cinza. Morreu. Morreu. Ferreirinha tirou. Tirou de novo. Nossa, tá eliminado. Ferreira, sou eu. Daqui. Sou eu. Daqui. Deixa eu te filmar aqui. Ah, Ferreira não quer ser filmado. Filma o jogo. Sai, moleque. Cabelinho raspado. Não falo nem o tio. Não falo de novo. Não falo de novo. Não falo de novo. Ferreira, sim. Joga. Tá verde. Tudo doido. Ele errou. Oi, oi, oi. Matei. Olha como é que se joga. Olha como é que se joga. Ferreira não sabe jogar, não. O que se joga. Eu vou por baixo. A vida é louca. Não, não pode sim. A gente vai ver isso, não. Matei. Vai morrer. Vai morrer. A gente vai dar uma paradinha quando eu morrer e a gente vai jogar Call of Duty, que é muito bom também. É Playstation. Vocês vejam. O negócio aqui. Não é vacio, não. O negócio é difícil. Vai ter um cara aí embaixo. Você. Entra aí. Não, no outro lado. No outro lado. No outro lado. Está atrás. Aquele que eu morri está atrás. Sai daí. Vai ver o meu nome. Tchau. Matei. Está quanto de vida? 24. 24 de vida. Será que eu morro agora? Vai morrer. Só matou. Só matou 5. Só matou 5. Você matou 2. 3. 4. É. É 1. Foi 2. Foi 2. Eu matei só 2, na verdade. Morreu. 5 de vida. Vai morrer, tchau. Matei. Olha o pistolinho, mulher. Não, não, não. Vai morrer no próximo? Vai. Vai. O tchau morreu. Viva. Nossa. Morreu. Nossa, o cara está ali. Estava recarregando. Estava recarregando. Ela só está enfaqueada nele. Ele morria. Ai, velho. Olha o cara. Chegou com o outro. Gente, foi. Matei 7%. Sobrou. Gente, agora está na hora de jogar. Call of Duty Black Ops 3. Gente, está atualizando. Call of Duty Black Ops 3. Ah, não. É zumbi? Gente, é zumbi agora. Ah, não. 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 Obrigado.